Quem são os índigos de hoje? Quem são? Eles são reencarnações de grandes mestres da humanidade que já passaram aqui pela Terra e estão reencarnando novamente. E não só aqueles mestres que a gente conhece, Carl Jung, Emmanuel, Vivaldi e tantos outros. Aqueles mestres também que nós não tivemos conhecimento, mas que fizeram a diferença nas suas comunidades, nas suas regiões. E esses grandes mestres, esses espíritos aqui da Terra mesmo, estão reencarnando nessa missão de ajudar o progresso da humanidade. Ajudar nessa passagem de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Agora, quando que eles vieram? Quando vieram esses índigos para cá? Vivaldi nos fala que eles vieram em todos os tempos. Sempre vieram para cá. Sempre reencarnaram. De tempos em tempos, esses espíritos reencarnam para trazer algum tipo de mensagem. Só que hoje em dia, de uns tempos para cá, isso tem acontecido mais constantemente, com muita frequência. A primeira grande leva de espíritos que reencarnaram aqui com essa missão de índigo foi em 1950, logo após a Segunda Guerra Mundial. Eles eram os pacificadores. Eles vieram justamente para apaziguar as coisas aqui no planeta Terra. Imagina como estava. Eu não vivi a Segunda Guerra Mundial, não sei, mas eu imagino como deve ter sido muito sofrido. E eles eram os pacificadores. E diz-nos, Divaldo e outras pessoas também, que eles falharam na sua missão. Eles vieram para trazer paz e amor. E aí, nessa paz e amor, nasceram por volta dos anos 50. E lá, pelos ídolos dos anos 70, viraram os hippies. Aquela coisa de liberdade e tudo mais. E acabaram indo para um outro tipo de liberdade. A libertinagem. Aí, envolvimento com drogas. Uma série de coisas acabaram falhando nessa missão. Poucos realmente conseguiram trazer a mensagem que precisava, dentre milhares que reencarnaram. Logo depois, em 1960, não é no ano 60, aqui naquela faixa de 1960, 65, 57, por aí, nasceram os espíritos transformadores. Aqueles que hoje estão aqui, na faixa dos seus 60 anos, estamos em quase 2020, 55, 60 anos. E que foram aqueles que, ou são aqueles que estão trazendo transformações significativas para a humanidade. Com o objetivo de quê? Preparar a humanidade para a nova era que está chegando. Porque as pessoas precisam estar preparadas para isso. Então, alguns espíritos estão encarnados neste momento, fazendo isso, auxiliando na transição planetária aqui da Terra. E aí, por volta dos anos 80, 80, 85, por ali, nasceu mais uma grande leva de espíritos que foram chamados de desbravadores. Por quê? Esses espíritos hoje estão aí na faixa de 35, 40 anos, aproximadamente, e vão ser os desbravadores da nova era. Ou seja, são eles que vão entrar, desvendar todos esses mistérios e criar uma estrutura civil e social para todos nós. E para as crianças que estão vindo agora, que são as crianças cristal, que eu vou estar falando daqui a pouco. São essas pessoas que vão fazer as transformações importantes para a nossa sociedade. Não é que todos que estão aqui com 60 anos são os transformadores, nem todos que estão com 40 são os desbravadores. Nós já vamos identificar aqui para a gente saber. Será que algum de nós aqui se identifica com uma criança índigo? Ou seja, foi criança, já não é mais, né? Será que alguns de nós se identificam? Essa geração aqui dos anos 60 trouxe muita tecnologia aqui para a nossa era, né? E o dos anos 80 pegou essa tecnologia que era chamada de analógica e transformou tudo em digital. E hoje nós estamos na era digital por causa desses aqui. Eu dou aula na ProE Informática, no Shopping Noemarket, eu não estou fazendo propaganda, mas o que você vê de jovens nessa faixa de 20 anos estudando programação, criando coisas maravilhosas, vocês não fazem ideia, né? Uma coisa, assim, realmente impressionante, né?